É, cantar uma música que faz jus aí ao nosso chimarrão Que o Dorico Tegal não me serviu nenhuma ainda, né? Mas daqui a pouquinho eu vou tomar um mate, mas antes Toque a música primeiro, então Vamos tocar esta música Boa barbaridade para as aniversariantes aí, né? Me deu um chimarrão de erva boa Que o doce desse amargo me faz bem É verdade O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Me deu um chimarrão de erva boa Que o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Terei meu mate no romper na aurora Chamei a China pra matear comigo Que o doce desse amargo me faz bem E o doce coração que ela não tem Me deu um chimarrão de erva boa Que o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Me deu um chimarrão de erva boa Que o doce desse amargo me faz bem É verdade O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Eu quero um chimarrão de erva boa Eu quero um chimarrão, um chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um chimarrão, um chimarrão Pra matar a sede da tradição Chimarrão Chimarrão já é gostoso 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 Eu quero um chimarro, um chimarro, pra matar a sede da tradição Chimarrão tá na cozinha e é de relacionamento Pra serrar o pai da moça, a consentir o casamento Chimarrão tá na cozinha e é de relacionamento Pra serrar o pai da moça, a consentir o casamento Eu quero um chimarro, um chimarro, pra matar a sede da tradição Eu quero um chimarro, um chimarro, pra matar a sede da tradição É de manhã cedo, sexta-feira